Ó, e tá rolando aí no chat Pra vocês seguirem os nossos jogadores E temos draft na tela, vambora Opa, já tem draft Guys, então, eu acho que vai ser 20 minutos aqui Passeio Vai passar a área dele Mas diz o teu c***, não joga com campeão É que showmatch só joga Com campeão assassino, né, que vai pra frente Vamos ver se contra o Gian Mago, ele tem essa moral Mas a área Não, não é a área Eu acho que, apesar de não ser assassino Acho que ela é bem playmaker, assim, né Será que o swap não é bom Pra vocês também, Anto? Não, porque eles batem na torre melhor, né Toda Tristana sempre vai ser melhor O problema é o Ayal contra Contra Vayne Ó, e vamos de Pitbull agora, guys Assistir um pouquinho dessa lane phase aí Eu confesso Ele vai ser amassado na rota, né Eu confesso que eu quero ver um pouco do mid Mas, se tiver lane standard top Deixa no top Pra gente ver o Pitbull Como que ele vai lidar aí nesse jogo O Ayal deixa o mapa aberto? Deixa o mapa aberto É não, é mapa aberto de todos Vai ter que olhar o minimapa, né É, porque se não tiver aberto é multa Ó, vamos lá, guys Vai ter late invade nosso top side Pra gente pegar a informação aí Se vai ter o swap, mano Ó, ó Meu Deus A gente ganha A gente tem Olaf A gente tem Olaf Os caras tão aí, ó Silêncio, silêncio Silêncio não Pode narrar, se quiser Não, pode narrar, pode narrar O cara fala pro narrador ficar em silêncio É brincar Não, silêncio pra os caras não descobrirem Que a gente tá ali, tá ligado? Ah, vai, ele Tão entrando pela selva Vou narrar baixinho aqui Então o bracinho não fica brabo Cadê os caras? Tocui tá procurando? Encontrou o primeiro Já era um grande alvo Todo mundo pra cima dele Já estragou o time da galera Já era O Fushy Blunt saiu Facinho Ó, já já a gente coloca no mid, viu, guys Calma aí Vamos ver só esse comecinho do top aqui Que é tenso É bem tenso, inclusive No mid eu acredito que a partir do level 5 Level 4 ali Vai ter um pouco mais de ação Eu vou ficar de olho no minimapa também Pra ver se a gente Ó como ele é zoneado, velho Aí, é muito tenso, ó Como é que joga essa rota aí? É, mas, assim Eu acho que se ele conseguir farmar Acho que ele tá bem, viu Ah, ele vai farmar daquele jeito, né Ele pegou 3 ou 4 Não, ele já tem 7 minions, né Ele formou 7 minions? É, ele tá bem, ele tá bem Tudo bem, tudo bem Agora que fica ruim Acatapa, acatapa, acatapa Ah! Perdeu Nada a ver, Darktan Ah, e aqui é flash, guy Ih, teu cu Vamos ver? Flechei? Flechou, flechou Bom gank do Aces, tá? Bom gank O Aces joga bem, cara Eu gosto do jogo do Aces E a forma como o Jean tá Trabalhando a wave do mid Muito bom também, velho Acho que ele só quer ajudar o Pitbull A resetar a wave do top Acho que não vai ter nada demais lá, não, galera A vida do Pitbull tá... Ah lá, a porra da linha no bot Eita, Tom Ué, os caras foram da... Porra da linha no bot Ih, bota lá, tu cule São dois abates Dois abates pra Calixto Os caras foram daivar pelo visto, o jantar Aham Pegou 6, vamos ver Bela corda, mano Travou É, mas não tem follow Opa 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 Ah, meu Deus O Gil matou, morreu ainda Morreu na torre Ai, tá ruim Ih, deu ruim Aventura Nossa, teleguiada É... Bruce Bruce Era, galera Eu não tô gostando disso não, mano Essa foi enjoada Foi enjoada Gostei muito dessa brincadeira E o que aconteceu agora não, velho O Rai veio na âncora Teleguiada pra cobrar, malandro O jogo tá muito bom pro Ruei, velho O Tuculi tá um level full Atrás do Ruei O Camaroto tá tentando chegar lá no bot Pra poder ajudar A porradaria vai comer lá no bot, garotão Três contra três Frenético Já saiu o primeiro abate Morreu essa Tristana Morre, morreu geral Ah, a Kalista brilhou A Kalista brilhou, mano É triple kill, eu acho Posso falar uma coisa? Ah, não, foi pro Camarão E double pro Flair O Flair carrega isso aqui O cara tem que aparecer Tá pro side Tá bom, é tchau, não O Flair tá 4-0 Mano, 0 1-4 já essa Vayne? Ah, não 2-3 Mas o cara pega Vayne Pra ficar nessa situação Não compensa, tá ligado? Não compensa, não compensa Na hora da luta Na hora da luta Vocês vão amassar os caras Eles não tem linha de frente Eles não vão conseguir Ah, vai deixar atirar a sentinela? Ou perdeu? Ah, trocou, trocou Trocou a sentinela Nossa Vem cá, vem cá Ué, mas tem que ir na Kalista Ah, Ash Ih Ele tem flash Trocou de alvo Partiu pra cima O Ruei já tá muito machucado A lança tenta comer Ele acaba caindo o Flair Mas tem a cobrança Do time da ilha Vem pra cima Com tudo A chegada do Tutuco Pegou no flanco Já trava o primeiro Eles querem também O Jarvan Sai mais uma eliminação No Machado O time da ilha Brilha pelo bote Passeio Passeio E aí vou aproveitar também já Vem, Vestet Vem narrar Essa linda teamfight Que devem ir agora Joga pra longe Joga pro alto Joga na bica É bica, guys Ele fala que é bica E a Vayne foi pro chão Joga na bica Porra, é bica sim É bica sim Guys Pode dar FF já O time do Pijek Não? Pode pô 16x5 em abate É, isso é só uma screen É um treino, guys Assim Normalmente screen É bem levado a sério Você tem que jogar uma screen Como se você estivesse Jogando um campeonato Ó Ih, Pijek Tá quanto? Tardinho Olha a lança Foi mal Mas eu gostei aí, Brussinho Como é que é? Faz de novo aí Pra gente ver Calma Tem que ter a lança, né? Ou o Shrimp Is the God, né? Ih, Camarão Nossa, flechei Camarão dormiu A onda levou Outra cena, fleche Oh my God, guys Boeiro Highlight Ih, maluco O teu cu moveu no bot É, esse time aí também É, esse time aí também Mano, eu acho que É que Vayne top é muito troll, mano É, não, não tem como Essa Vayne aí Pô, duvido que o Pijek Puxaria uma Vayne top No campeonato, tá ligado? É drag agora? Cara, agora Isso ali que eu não entendi legal não, guys A Ashe fez cavaleiro Tu que entende um pouco mais Ó, gap do Bueiro Eita Tá lista, né, cara? Você vai ganhar porque o time é bom, pô Vai ser carregado Epa, epa, epa Oh, que exausto Olha a diferença A onda carry, como é? É pim, papo Ou caixão Não é? Piu, 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 piu Mas eu achei que o exausto do Do flare demorou muito, mano Mano, eu chego, viado Rapaziada, o Bueiro pode fazer um V9 aqui, mano Não Porra, aí, ó Tava 18-4, 16-4, sei lá Tá 18-12 agora Olha o Pitbull, olha o Pitbull Chegou bravo o Pitbull Pra cima deles, morreu também Cara, o Bueiro tá muito forte, hein Tem que dar um jeito de... Ó, boa ult Hum, jogou bem demais, velho Ó, morreu o Pitbull, morreu, mané Morreu e tá em trouble, velho E o Camarão vai virar, vai pra onda também, mano Vai pegar ultimate, jogou pro alto Ai, teu cu Tukui tá no meio da galera Só que ele também virou alvo Tá dando muito dano a essa Tristana Explode a bomba por ali O time da ilha é obrigado a recuar Aí, cara Calista ficou pra trás Também foi eliminado E os Renegades vão passando O rodo tá difícil pra ilha E ainda tem o Giamago zoando a gente Zoando O problema é que o placar já Apesar de não ter virado ainda Eu acho que o momento do jogo Pros caras tá melhor Os caras já tem o momento do jogo A gente tem que começar a usar um pouco mais A ulti da... Ó, beleza Pegamos alguém ali, velho Pit Bisha, Pit Bisha Pit Bisha pegou Ai, ele demorou pra ultar E queimou a garota dele Ele ultou, só que empurrou, né, mano Ele deve ter sido depois Barão é nosso Entrega, Giamago, seu Nilba Vambora Ele deu a cara no bote? Ele morreu aí agora, em algum momento Eu nem vi É, com dois a menos, o Barão é nosso É nosso, é nosso Tp atrás do teu Cooly Eles vão para a torre, eles vão pegar a torre Você vai pegar a torre Você vai pegar a torre, eu acho Ai, Pit Bhu Pit Bhu Que medo O Barão foi feito, mas tomou T1 do meio Não, T1 não, T2, né T2, é T2, T2 Mas eles estão... Vou colapsar no bote aí Oh, o T1, T1 Flecha, flecha Pegou a flecha no Nautilus Morreu É nosso Entrega, seu Nilba Oh, aqui é InibBot, tá? Aqui é InibBot É, acho que dá Oh, o Ruei tá miando pra cima Oh, se parar o B Para o B, para o B Deu TP Ah É, não vai dar Opa Pegou o da Sônica Oh, mano, o Bueiro quer muito jogo E tá... Solou Nossa, ai... Os Minions, os Minions O escudinho Camarão, o God Ele ia morrer, tá? Acho que ia Ele ia morrer, ele ia morrer, sempre sei Os Minions vieram com sangue nos olhos pra cima, mano É tudo lá? Minionsinho saindo da rota com sangue nos olhos Meu Deus Só sai daí, família Ó, eles vão comprar, mano O Pit Bicha aqui faz história, velho Pegaram a Vayne Ó, ficou maluco Pegaram a Vayne, pegaram Pega o Bueiro, pega o Bueiro Nossa! Deus morreu Vitibu neles Toma, toma do Pit Toma do Pit Agora o Aiel enfia a porrada Vem pra cima o Aiel Tá enfiando a porrada em geral no Machado Dói, dói muito Ele não perde mais Vem pra cima com tudo É o passeio nesse fim de jogo Lendas, lendas Pô, acho que o jogo mais longo de League of Legends Deve ter sido o quê? O Moro e 20? Não sei É! Ih, tá bom balaço do Bueiro Tenta se esconder A bombinha vai dar dano A flecha não pega em ninguém Tukui vai sendo enganchado Tem dois em cima dele Tenta dibrar Mas o tiro vai sendo fatal E já era pro Tukui Mas pelo menos a gente vai cobrar aqui o jantar Vai, vai cobrar Vai cobrar Toma Cobrado Ai, Pit Bicha Ih, morreu Vai dormir, seu filho? Vai não, ainda não Mas eu botei ele pra fora Que hoje ele não Hoje é dia sem tela das crianças Eita, aí faz o quê? Ó o Insec do Churim Morreu Morreu o Nautilão Ó o Jafo, mané Dançou pra um lado e pro outro Mas vai morrer igual Essa é a luta final, né? Tenta brilhar o Janzinho Mas ele vai brilhar É com a tela apagada Tá aí mais um eliminação O Flair finalmente deslancha E aí Já era God Dá pra acabar esse jogo agora? Não, não dá É Baron É Baron A Tristana e a Vayne Tá viva Justo? Aqui, aqui o Tukuli faz história, hein, mano Só vai, põe Vamos ver Pige que foi, Pigeas foi Morreu Eita, vamos jogar um pouquinho também, ô Tukuli Aê, God Resolveu, resolveu Nossa, que dano é esse filho Morreu Brincou demais, hein Calma aí, vai ter R Ah, mas é Leblanc Leblanc é essa boada, mano Ó, e ele ainda vai pra cima Que abusado Ele quer o dele, amigão Mas aí E ele não para Eita Pegou Vai fugir ainda Ai, mas não sei se isso valeu muito a pena, não Ele perdeu o Flash, velho Perdeu o Baron, né Ah, mas tá bom, ó Será que a gente faz o Baron? Acho que sim Porque tem Super Minion na base, cara O Janzinho tem que ir lá Opa, esses Vai tentar roubar Ó, vai ter o Pit Bicha A flecha Caramba, a flecha não pegou Ó o Pit Pra cima com tudo, brabo demais, sangue nos olhos Metendo um achado Como é que sai daí, Janzinho? Ai Mano Quase Os caras roubam Quase Kalista God, mano Caralho Flash ruim, galera É, é gol base, é gol base Tá bom, hein, mano Ou, esse nosso time aí brincou, brincou Mas mostrou serviço, velho Aqui provavelmente vai ser GG, guys Até agora acaba Eita, da onde veio o Bueiro? Ninja Movimentos Ninja Ai, o W dele acabou Dá um dano antes de morrer Nossa, beleza Vai nela, vai nela Vai nela P-Jack, você é ridículo Caralho, jogou bem o P-Jack Que isso, o Flash da Ashe? Ih, maluco Ai, ruei Ai, ruei o Janzinho Pit Bicha Toma E não para Nossa, o Camarão matou isso de Trivella Caralho, o Camarão Você é muito bom, Camarão Olhou para um lado, bateu para o outro e matou Coisa linda, velho E aqui, então, é só finalizar puxando a porra da Wave, JT Só empurrar a porra da Wave e fechar o V Acho que você fazia coração a ele, esse Pab, Botaferro Não, não, não Boa Guys, podemos ser sinceros aqui? Demos uma trolladinha Só para fingir ruim, tá ligado? Só para fingir que somos troll, que na verdade o jogo estava nas nossas mãos o tempo todo Só uma trolladinha de leve, né? Top damage de Yamago, hein? Opa Pô, deu para ver no final ali que ele estava machucando Uh, réuzinho é legal, hein? É, meu Deus Quero saber se tem um debandado aí Ai, ele é bom com esse boneco, hein, velho Holy Ele é bom, ele é bom Mas tenha Guys Zal tá na área Bora Ai, caralho, coitado, manozão Vai, vai, vai Skill matchup nós temos, tá família? No mid Ari contra Leblanc Isso aqui é um jogão Duelo das moças É um duelo que, guys A Leblanc, ela tem um pouco de vantagem Mas uma Ari que joga bem Joga suave essa matchup É só a gente dar double click no teu culi E aí depois a gente bota Essa matchup, ela é bem difícil no começo para a Ari E eu quero ver como que o teu culi vai jogar isso Ó, a câmera dirigível já tá Eita É, não, não E aí, Vicky Tem coragem, Vicky De clicar lá no mid Só pra gente ver um pouquinho No começo Onde tá a porrada A galera trocando soco A câmera vai Ô, perderam o flash lá no mid, hein Onguei Teve alguma brincadeira naquele mid ali, velho Mas voltou base, não voltou? É, o Jean voltou base Mas sim, é o que você falou Teve porradaria ali Os dois perderam o flash Que isso? Olha, Pitbull Pitbull no comando Ué, o Volibir tava atrás e não fez nada? É, só suporte, né Comprou o ingresso Foi só assistir, meu parceiro? Ih, vai perder flash Já foi Ai Pitbull Mas não morreu Tem que sair, mano É, porque o O PJ já fez compra, né Eu falei, mano Que o Eita O Pantheon do Do Aiel é muito embaçado, mano É brabo, né Vai, eu não tenho mais noção Eita, a câmera ficou maluco Flash do Yuki Ih, cara, o Camarão Camarão não para Camarão vem pra cima do ex Tem três jogadores fechando Jogado pro alto Pancada E o Abate saiu O Encantar também pegou Vem pra mais uma eliminação Fica com o Camarão Passeio Passeio Caralho Tô até rimando agora Passeio Não, foi Pogers Até rimou, garoto Oxi Bota logo o Nick É porque o Takas Por exemplo O Takas reclama pra caramba Que a galera não deixa ele jogar Tá ligado Que esquece o jogo Só pra gancar ele no mid É, mas é que ele é ruim mesmo Opa Olha o Bote morrendo Pelo amor de Deus O cara tá tendo um gap no mid Do Giamago No Tukuli Muito mais farm Tu não falou que era difícil pra área É, eu lembro que eu falei Que é um pouco de skill match up Mas é melhor pra Leblanc Difícil, mano Ó Pit Bicha Quezinho de longe Só você sabe Lança Não pegou, velho Porra Nossa Perfeito momento pra lança Porra Essa era Mano, tu tá ligado que a Olha a lança A Vera também não pegou, né A Danida ali, né A original da Danida ali Também não pegou É Ai, tá sem cleanse Morreu Caramba, Bueiro Tu tem esse O Sup é o Elquinho, guys Pit Bicha Gap Tadinho do Pijas, mano Aí o Camarão deu aquela moral também, né Pô, mas aqui o Gold deu uma Encostada pra eles, hein Viu? Você tava falando que tinha acabado Pivi viu Ó O jogo é jogado Tá ruim pro nosso lado Não, tá não, velho Porque a hora que o Aiel começar a juntar com o time aí Ele vai carretar os malucos Tô achando que ele já tá bem zaço no jogo E tem o Camarão também, né Ó Epa É que o bot tá meio estragado Ai Beleza Dá nele, Tuculi Pô, gastou um flash Não vai dar nada Já era, já foi O Bueiro pegou o Challenger na Coreia Velho, o Bueiro tá Tá muito nervoso, cara Ele quer muito Desde o primeiro jogo O Ace morreu O Ace Cara, o Ace parou pra tancar a torre Morreu O que que cê tá fazendo aí, meu filho? Três, quatro tiros Caramba, Yuki E o Pjack 1 barra 3 e subindo Toma do Camarão Flash X-Tack do Yuki Avalgou pra longe Por enquanto tá vivo Mas tomou um balaço na rua E garantiu a eliminação, Tutuco Deixou a kill ainda, mano Coisa linda Ace, cê tá perdidinho aí, meu filho Toma uma bala Toma Ué, Flair Que isso, Flair Acerta o cara que tá na sua frente aí, mano Matou o Churimpa Então, tem uns bonecos, cara Que eu acho que É obrigatório pra slames, sabe Sim Tipo, Midi Tu tem que ter Oriana Não tem como Tem que ter Oriana Tem que ter Azir Tem que ter Thalia Se o boneco tá no meta Eu acho que cê é obrigado a ter, velho Eita Pjack Ó, vai Pjack Vala Agora Achei que ia ter a lança Ah, eu ia falar Olha a lança Na minha cabeça, assim Tem que aprender Pô, tu vê O próprio robô O robô não tinha aquele X-Sunt, velho E nem o Jax, né E nem o Jax E nem o Jax Tem que aprender Se é jogador profissional Você tem que aprender Quase O chat vai falar que é fict De qualquer jeito É Ó Ih, um barra 4 Não tinha lá atrás Um, dois, três Quatro balas Que não pegaram em ninguém 1 barra 4, guys Ó Eu acho que não chega no meu 2 barra 9 Barra 4, velho Porra Ó Pitbull Pegou a galera O Tutuco Fez o sanduíche O time da ilha Já vem pro passeio Com o double kill do Tutuco Que passeio é esse, meu amigo Gruntar? É o atropelo, meu amigo Brusser Um Ó Toma Opa Vai onde? Vai escapar, não Do camarão, tu não foge Ninguém foge do camarão Caralho, o camarão é bom demais, velho Redbert Ó Vai morrer de novo, P-Jack Uuuuh Bem na torre Caralho, pipoca Não tinha nem visto Ah não, mas tá certo do anoto Ó a vingança do P-Jack Ihhh Calma, tô quase Tô ladinho Não, ninguém no chat falou 2 barra 4 barra 0 Tipo, imagina se o jogo termina agora, tá ligado? Ninguém acertou E ninguém vai ganhar o beijo do Gruntar É Mesmo porque o combinado é o beijo com a barba espetando, né? E minha barba, pô, tá sedosa Não vai espetar ninguém Caralho, que passeio, mano Ó o P-Jack lá na side, ó Vamos ver se o Tutuco vai atrás Ó a churimpa Eita Tá de boa, tá de boa Tem o Flair Pit bicha Ó o X veio pro jogo Mas ainda é super eliminado Caralho Tá sozinho O Flair tá sozinho Balaço pro lado, pro outro Pro colo Decidi Sai mais uma eliminação Ô, o Yuki é muito bom Ai Aaaaa O Yuki jogou perto Eu tô gostando do jogo do Yuki Meu Deus Mano, o Yuki tem esse Alistar, mano Jogou muito bem Mas vai tomar uma balaça o Tutuco e vai morrer, cara, não? De longe A finge é ruim um pouquinho ele Nossa Fazer isso, mano Ô, fazer esse battle aqui de Jin, né? Meio que é que W? Ah, pararam, pararam Ê, amigão Onde você vai? Oi, oi 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 Falar que a Laude não jogou mal é loucura? Pô, mas alguém esperava que a Laude ia ganhar da TES? Pois é, velho Cara, a gente acompanha o campeonato coreano e o campeonato chinês, cara Não dá, velho É impossível Os caras são muito bons É impossível, guys É a mesma coisa se você colocar um time do interior de Fortaleza Pra jogar uma Copa do Mundo, pô 3 barra 5, hein? Você acha que se a PEN tivesse ido pro MSI teria tirado um jogo? Não Claro, óbvio Eu sou a Penzete Eu não sei porque que eu falei interior da Fortaleza Foi a primeira cidade que veio na minha mente, pô É, quando tanto faz, qualquer um É, qualquer time, qualquer... Qualquer parada Ó, toma, P-Jack Isto é gap Opa, opa Ó, morreu de novo Ah, morreu Mas é a honra, né, cara? Matou, mas morreu 3 barra 6 barra 1 E aí, o palpite do chat Tá vivo? Nossa, passeio Vai, pit bicha Nossa Mano, o que que o Speck falou ali? Que eu não vi Deve ter mais um game, sim Ah, tá Alma agora aí, ó Alma do oceano Já falamos, chaminé Já, já a gente fala de novo sobre isso aí Ó, vambora, ó Tá beitando Ó, o Aces não vai arrumar nada com isso Toma O Yuki comprou briga 3 contra 2, mané Aham, poucas iguais Chegou agora o pit Pra botar a ordem na casa Já levou o primeiro A briga fica dividida E o time da ilha consegue mais uma eliminação Daqui não sai, meu amigo Já era pro PJ Cai também o Aces E fica só o Jean Mago Pra tentar um milagre na defesa GG Ó, deram FF Iiii Passei 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 Já virou Passei E multa Nesses canalhas Que deram FF Eu quero ver pra onde vai essa Nico, cara Você acha que ela vai pro bot E aí o Shrimp vai jogar de Rek'Sai? Não, não É Nico Sup Rek'Sai Jungle É 100% isso É isso, é isso Beleza Fechou Santitop X-Sai Jungle E Nico Sup Na época que eu jogava Ó, vai ser do Jean Aquele Jace, hein Será? Eita, provocando o Aiel, hein Chamando o Aiel de Timo E aí, Pitbull Chamando o Aiel de Timo Ele vai vir de Gwen E vai deixar o Jace pro Jean É, Jace Mid Legal É bom contra o Aiel, Bruce? É você que é especialista no matchup? É uma matchup boa pro Jace Legal Só que ele toma auto-scale Já a lane phase Não vai ter tanta Tanta ação não, guys No mid Eles vão ser bem lane farm Tu desde pequeno já tava assim, não? Não, pô 12 anos Ah, 12 Achei que já tinha 16 Ih! Yuki! Vai Sai dessa? Saiu 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 Curar Olha como que era eu Segunda Segunda Eu tinha treino Opa, dive no bot Toma do Shurripe Caraca, cara Corpo assim, velho Tá level 1 Tá level 1 ainda O Bueiro Acabou o jogo O Bueiro morreu Da FF Já acabou Já acabou O Bueiro morreu Morreu também O Aces No Zé E morreu Ih, morreu todo mundo GG, GG Ah, caiu no fim Isto Ó Pode dar remake? Não Não Remake é o caralho Remake é Que negócio é esse? Você tá achando que é o quê? Que é bagunça? Vai dar remake E vai perder do mesmo jeito O que que a gente falou ali? Eu não consigo ler, cara GG Eu não consigo ler Eu não consigo ler Essa parada aí, velho GG ou dormes Consigo Tá de sacanagem, cara Não, eu tô fazendo Mano, tipo Eu vou ser sincero Se tivesse um a um Jogo pegado Beleza Mas foi dois passeios, mano Se dá remake Vai acontecer Quatro passeios E se dá remake Vai pro quinto passeio E que passeio Que eu tô falando, ô Jantar? Ah, tem um passeio? Aceita pra ter game legal? Guys, o jogo não acabou não, mano Ah lá Ah lá o Tuculi tomando gap É isso, pô Tem jogo, tem jogo Porra Fez besteira level 1 no bot Level 2 Ah, vou dar remake E se tiver na final do mundial O time do... Eita Gap no bot Tem como dar remake Mas é treino? Não Treino não é Isso aqui é show match, guys Ó o dive no top Eita Sai daí Pijas foi Ó, beleza Gia Mago Ó o Gia Aí, galera Tá vendo? Caralho Se tivesse remake A gente já tá de novo Na load screen Pô, falando água Tem jogo? 4 4 Aí o Jantar foi malando nessa aí, hein Cara Meteu um TP top Pegou um double kill esperto Jogou bem Jogou bem É, e show match É show match, né, guys É tipo É pro show É, é o negócio Pra ser escaralhado mesmo É muita kill Pô Macro 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 mesmo A gente vai ver 5 da manhã Aqui é Ó a shrimp Roubou Roubou Vocês ficaram sem Meu Deus Tá dando ruim pra nós, gente Bela bicuda Aí, a virada A virada Olha a virada Nossa, o Jean Tá com esse balaço aí, hein Ô O Jean Mago DJ Se me preocupa, tá Remake Não, agora eu quero remake Produção Pode falar lá Pode pedir remake Eu não quero jogar esse jogo mais, não Eu quero remake Produção Pode cancelar esse jogo Ih, caraca Onde tá esse moleque? Esse raio aí, ó Será que ele consegue combar? O Pitbull fareja de longe, mano Eita Ih, ó Zicou Ziquei o Pitbull, mano Pitbicha Morreu Pó Ih, bueirinho Tadinho do bueiro Bicho, morreu Ai, ai Ele flechou ainda, mano Ó, gap Pedrão, faço live sim Inclusive, acabando aqui Eu vou ligar minha stream Olha que god, mano Meteu um edge aqui, ó Bravo, bravo Vai fazer o PRPG? Ih, tá morto Morreu já Mataram MVP do time dos caras Camarão é muito bom, velho Chegou o Aces Olha a volta O Torrego Entrou que podia Explode o míssel da Dix Tá com pouca vida o Ael Ele é perseguido pelo Aces Ainda assim vai segurando É o Kisanka Caralho Com barbe detonado O time dos Renegados Vai tentando fazer o jogo Vem agora No dois contra dois De longe Vem a corrente da corrupção Travou um pouquinho dos Renegados A flecha é em cima do Aces Ele tá muito detonado Tem que usar a sentinela Pra poder escapar E a galera da ilha Vem pra cima Dentro da selva Beleza Aí sim, mano Jogou bem Nossa, e o P-Jack Pegou todas as placas no top Oh, temos um jogo Tá, gás? Pra quem queria remake Aí não quer mais, velho Sola ele, Pitbull Sola ele Mostra, mostra o Hot Valley Que você é Vai Ih Ih, é pincha Isso é um Lulu Da Pomerani, mano Ó, Tuculi Tá perdendo em farm Tá 0 barrado 2 Todo cagado Só quem tá ruim Ruim mesmo É o Bueiro Mas Pô, é uma Jinx Ele vai escalar Ixi Morreu de novo, véi Shrimp morreu Nossa Goen é um bonecão Goen é Goen está imune Morreu, hein, Jemago Morreu, Janzinho Caralho Ou se o Ih, morreu Ih, morreu E o S-Buller Nossa Se o Se o Se o Yuki não chega O menino ia morrer Eu acho que sim, cara Tô com o tio Tô com o Kuri Ia morrer, mano No Mana Mana Ia dar ruim Mas agora é a vez do Rai chegar É a vez do Rai Colar Olha o Yuki Foi bicado pra longe O T-Bete não pegou em ninguém Ainda assim A galera da ilha é pedalada Tá ficando o jogo ruim pra gente, mano Eu aceito Eu acho que eu aceito um remakezinho, guys Faz todo sentido o conceito do remake Pra mim nesse showmatch Eu também acho, né Pra quê, velho? Malu, tão bem no jogo, Brucinho Vai ter que ser no dedo e ser em Vai, eu tenho medo de Gwyn Ele sim, tá muito forte Aham Por mim é remake Pô, já gastou o tio Alistar, hein Pô, tá no meio todo mundo Ele quer essa briga Quer muito essa briga Mas já virou churrasco Chegou o Jamago Martelando tudo e todos Olha o Tupuco Jogou o time dos Renegados no colo E tripou o kill pro Flair Vem pra mais um Quadra kill na mão do Flair Legal, velho E o V7 vem pra complementar essa narração Joga pra longe, joga pro alto, joga na pica Toma na pica Caralho, velho Meu Deus Quadra kill pro nosso menino Flair, velho Holy Não adianta, guys É o Tukuli de Azir, mano Não adianta, velho Ele é muito playmaker com esse boneco, né Não adianta, não adianta Joga na pica Achei que o Raio forçou muito, velho Nossa, jogou muito mal Alistar, mano Ultou achando que ele ia ganhar muito tempo Opa, pitbull Pitbull Eu achei que ele ia dar oi Como que eu faço pra dar pra uma pessoa? De repente a noite, depois do jantarzinho assim Eu não sei dar pros outros, não Olha Ai, ai, ai Tá ruim pra nós Vai narrando aí que eu tô tentando dar aqui o sub Tá Eu Olha o Tutuco Tutuco pegou o Aces Aces morreu Sequestrado Mas o PJ PJ Jack tá aqui, cara Gwen imune Gwen está imune Pegou a eliminação O Gene Gates Vem pra cima Tão mobando pra cima do Aiel Tenta escapar pra dentro da base É perseguido E tesourado Ficou um 3 contra 3 Vai mandando Balasso Não pegou Quase que o Jean Leva mais um Clica nela Ponto de alma agora, será? Shrimp Shrimp Morreu o Shrimp Ó a beleza, mas ele cobrou Ele cobrou Descontou, descontou Descontou Pô, eu cliquei na pessoa Não tem como eu dar um sub aqui, não Tem como eu bani Tem como eu dar timeout O Shrimp vai tentar roubar Em chat Ih, mas tá voltando o Renegade Nossa Que isso, Flare Que que você tá fazendo aí Meu filho Os caras tão levando tudo Dois abates Mais o drag Quem morreu ali Não foi o Shrimp Aquela hora, véi Caralho Tô errando com a tela pequenininha Mané, tá um inferno aqui Não enxergo direito O Flare tá trolando, hein, mano Eu falei que tinha morrido o Shrimp Mas não foi o Yuki Boa, obrigado, chat Desculpa Errumou Foi a Niko que morreu Boa, boa Ah, tava transformada a Rek'Sai Ai, dei um subi pra alguém Mas não foi pro guerreiro que pediu Puta que páreo Quem que ganhou? Xuzaki Meu Deus Tá cheio do misclick aí, caralho Ai, mano Eu não sei dar sub pros outros não, guys Vai, vamos focar na transmissão aí, ó Olha o Yu Que, pelo amor de Deus Conseguiu um bom engage e morreu Super mega missão da morte Passou aqui agora na minha cabeça Ah, se o cara que ganhou meu sub-gift aí vai ganhar o PC Gamer Metade é meu, viu, teu vagabundo Fiz um investimento em você Olha, mano Você foi nesse que era o cara que ia ganhar, né, Brucinho Uhum, nele mesmo Ó, o Aces O Aces é MVP desse jogo aqui até o momento, viu Ele tá muito bem no jogo mesmo Tá jogando bem demais Isso mesmo Agora, membro, tem como eu dar pra alguém? Não sei, velho Sem nada de YouTube Não tem Meu Deus Essa Gwen vai dar muito trabalho, hein Vai, mano O Pijas Ô, o Pijas é isso que o Pijas tem que jogar Você tá entendendo? Mulher pra carregar, né É, Riven O único que eu aceito dele, assim Que, mano Tipo Se ele quiser ajudar um pouco o time É um Graguinhas Mas é Riven É Gwen É Trindamere É esse tipo de pick que eu quero Coloca à prova o time da ilha Pra enfrentar os bonecos Tá fazendo o Drag? Ou o Baron? Tão, tão fazendo o Baron E aí, vamos fazer, viu Cai rapidinho Morreu, caiu Baron garantido O Yuki também morreu Chegou a Eau agora Pra tentar botar ordem na casa Tem teleporte do Tutuco Tem uma briga boa agora, galera da ilha Mas não vai ter jeito Não conseguiu chegar a tempo O Tutuco e o Ael Não são capazes de parar O time dos Renegados Ó o Raiz Sangue nos olha, amigão Pronto pra virar churrasco de novo Que isso? Flash pra cima do Yuki Ó, bom engage do Shrimp Só que ele morreu Bom engage do Shrimp Vamos ver Shrimp tá na backline Vem no buraco Garantiu Buraco pro moeiro E a galera da ilha Ainda tá brigando Mas o Aces Tá querendo muito Consegue uma boa bicuda Vai ser eliminado o Ael Tutuco usa o decreto Mas é perseguido Pelo PJ Quase, quase eliminado Eita Lá ele Aqui é alma Pra galera dos Renegados O Shrimp tá tentando roubar Mas não tem muito posicionamento Fazendo split Tá o PJ E o time dos Renegados Começa a se espalhar Por todo o mapa Fazer tudo o que pode Já tem alma E continua avançando Nesse split O PJ tá tancando Três jogadores E é neutralizado Vamos ilha das lendas Ó, toma do Tokos Tuculi nele Tuculi nele Pegar esse abate aí Tem um bom momento É, não vai dar nada Isso aqui é jogão Caralho, o Ael botando geral O Ael não O Gemago Que isso o Shrimp ficou louco Pega o Gemago Eita Bom W do O Shrimp querendo flanco O Shrimp não para Não para não Tomou uma retada Tutuco quer a jogada Foi cabeceado Pelo Alistar Tá no meio de todo mundo Ficou pro sacrifício O Shrimp Vai perseguindo E a galera Dos Renegados Tenta escapar Pelo outro lado Pra fazer valer O sacrifício Do Churrasco Mano Caralho Que cara chato De Alistar Mano Sério mesmo Ele O Shrimp O Tucul Ia dar em second 3 Ele jogou ele pra longe Mano Ele fechou Ele salvou o time ali Mano Se sacrificou Pra salvar o time Putsgrila Era a jogada Era a jogada Do jogo do Tutu Pegaram o Jean Beleza Camarão em cima Olha como Voltou dando Pra cima do Camarão Amigo Ael tenta rolar Passa o míssil Não pega em ninguém Fica a briga Meio malucada Chegou o Pijas Consegue a eliminação Mas já tem o Dabou na mão do Pij E aí Desandou Desandou Geral Triple kill Na mão do Pij Roubou o Penta Por ali o bueiro E agora Pode ser fim de jogo Bando de canalhas Sem vergonhas Vai acabar agora Bruce? Já acabou Já aqui Narra pra nós Eles estão puxando A porra Da Wave Vamos que vamos É só levar a torre A primeira caiu A segunda no chão O Nexus está pelado E os Renegados Vem pra cima Pra dar o GG Vitória dos Renegados Vergonha 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 Se isso aqui Se isso aqui Não era remake Tá de brincadeira Com a minha cara Pô É o que é o que é a Eu vou fazer o que é a A primeira vez que eu amo E a segunda vez que eu amo